A nossa aula. Certinho. Compartilhar aqui minha tela com vocês. E a gente vai falar sobre este imunodiagnóstico. É um imunodiagnóstico utilizado amplamente hoje em laboratório. Uma metodologia de teste rápido. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar o lapelinho. Está tudo certo. Vamos lá então, né pessoal? Sejam todos bem-vindos aí. Alana, Alex, Antôniel, Bruna, Cairo, Davison, Telora, Kézia, Leidiane, Leiliane, Liliane, Mariana, Antônios, Paulo Henrique, Rosana e Rosilene. Tá bom? Vamos aí iniciando a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre imunocromatografia. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Iniciar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre imunocromatografia e DOT ELISA. Certo? A gente já falou de Westenblot na aula passada. Agora a gente vai falar de imunocromatografia. Imunocromatografia é um teste rápido. Certo? É um teste que a gente utiliza em laboratório para triagem. Certo? Ele não é confirmatório para nada. Ok? E muitos laboratórios utilizam imunocromatografia para fazer teste de triagem nas suas rotinas pelo fato da agilidade com que ele dá os seus resultados. Por exemplo, a imunocromatografia é uma técnica que começou a ser desenvolvida nos anos 60. É um pouco de história aí para vocês. Sendo o primeiro criada para o estudo das proteínas séricas. Essas proteínas séricas a gente sabe que o nosso plasma é composto de 90% de água e 10% de proteína. Tá bom? Então, dessas proteínas aí a gente tem a alfa, a albumina, a mais abundante. Depois a alfa-1, a alfa-2. São proteínas inflamatórias. Beta-1, beta-2 e gama-globulina. E aí entram as globulinas dos anticorpos. Tá bom? Então, foi criada com esse intuito na década de 60. Atualmente, é usado para o imunodiagnóstico de muitas doenças infecciosas, como, por exemplo, dengue, malária, amebíase, peste bubônica, brucelose, giardíase, leishmaniose, visceral, hepatite B, infecção por vírus, como HIV, sinomose, parvovirose, coronavirose, helicobacter pylori, streptococcus pneumoniae, entre outras, sendo usado ou para detecção de antígeno ou para detecção de anticorpos. E aí, recapitulando com vocês, quando eu uso alguma metodologia para detecção de antígeno, o meu método, lembram disso? O meu método é um método que eu chamo de método direto. Certinho? E quando eu utilizo para detecção de anticorpos, eu falo que o meu método é um método indireto. Lembrado disso, pessoal? Então, entendendo esse processo, deixa eu só admitir mais alguém aqui que está no log, Alana. Certinho. Então, entendendo esse processo, a gente entende aí que ele é mais uma forma de se fazer imunodiagnóstico. Nós vimos aí a imunoprespitação, nós vemos a imunodifusão, a hemaglutinação, a aglutinação por látex, aglutinação direta, aglutinação indireta. Então, vimos também as metodologias de ELISA, fixação do complemento e as variantes de ELISA. Certinho? E agora, imunocromatografia. É visto que a gente também já viu imunofluorescência e o estenblot. Então, a imunocromatografia é um teste rápido, barato, ele não é caro, tá bom? E de grande valor em situações mais simples de trabalho, nas quais o profissional de saúde necessita tomar decisão e assumir uma conduta mais rápida. Por isso que ficou conhecido como teste rápido, tá bom, pessoal? Teste rápido, desses mais variados problemas aqui, principalmente doenças infecciosas. Não é só doenças infecciosas, né? A gente pode usar a imunocromatografia, por exemplo, para determinar uma troponina cardíaca. A gente viu lá no primeiro bimestre, a questão dos marcadores cardíacos, do CK, CKMB, troponina, dedímero, pró-BNP. Então, para isso também a gente pode determinar por teste rápido, certo? A questão aqui também, que vocês viram, além disso, né? Também a detecção de hormônios, TSH, PSA, né? Podem ser detectados também por teste rápido. Agora, é um teste maravilhoso, que tem aí uma alta sensibilidade, certo? Porém, ele tem baixa especificidade, ok? Pode dar resultados falsos positivos, assim como também falsos negativos. Certinho, pessoal? E aí é onde a gente tem os grandes problemas inerentes aí a este imunodiagnóstico. A gente vai discutir aí na aula de hoje. E aí eu vou colocar a minha experiência aqui no uso da imunocromatografia, contemplando alguns casos aqui com vocês, tá bom? As características desse método de imunocromatografia são métodos qualitativos, ou seja, vai te falar se é positivo ou se é negativo. Então, serve muito bem como teste de triagem, como eu falei no início da aula. É um teste rápido, tem essa vantagem. Em questão aí de minutos, você libera um resultado. É um teste econômico, de fácil interpretação. É tão fácil a interpretação que ele é vendido até nas farmácias, né? Para se fazer aí a identificação de teste de gravidez, ok? Entre outros testes, né? Que aí vem com a grande facilidade aí para a gente, certo? Leitura é feita a olho nu, ou seja, não precisa de um equipamento para que você venha fazer a leitura, por ser um teste qualitativo. E apresenta sensibilidade e especificidades similares ao ELISA de terceira geração, certinho? Então, assim, apresenta sensibilidade e especificidade similar, mas não é igual, cara. Nada, por enquanto, substitui a triagem feita pelo ELISA, como nós estudamos na aula passada. Principalmente se esse ELISA é quimio-luminescência, certinho? Então, o princípio. Utiliza uma matriz na membrana de nitrocelulose, ligada a uma tira de acetato transparente. Para detectar antígeno, emprega-se anticorpo de captura, ligado à matriz, e um anticorpo marcado com partículas coloridas, que é específico para o antígeno pesquisado, que é ali o ouro coloidal, certinho? Para detectar anticorpos, utiliza-se um antígeno específico, ligado à matriz, e um anticorpo antiglobulina marcado com partículas coloridas, também que é o ouro coloidal. O princípio desse método para detecção de antígenos pode ser utilizado anticorpos, fixado na linha de captura, e um conjugado, segundo o anticorpo, com partículas coloridas. Um dos métodos imunológicos desse teste emprega partículas coradas, como ouro coloidal, róseo, ou prata coloidal, azul, marinho. Então, você já pode ter, tido a experiência de ver um teste desse ao vivo, onde, quando se utiliza o ouro coloidal, ele pode ficar ali róseo, tendendo ao avermelhado, e quando utiliza-se prata coloidal para marcar o imunodiagnóstico, ele fica ali azul, marinho. Bom, com o revelador da interação antígeno-anticorpo. Então, como que isso funciona, professor? Deixa eu mostrar aqui, mais ou menos, a questão. Você já deve ter visto isso aqui em algumas bulas de interpretação. Esse teste pode vir tanto em fita de nitrocelulose, ou também pode vir em um sabonetinho desse aqui, que nós chamamos de saboneteira, dentro do laboratório, para visualizar justamente a positividade, como é esse caso aqui, ou a negatividade, como é esse caso aqui. A gente vai aprender a interpretar isso. Então, tem vários tipos, né? Tem saboneteira com teste único, com teste conjugado, como você está vendo aqui, certinho. Entre outras situações, onde você pode utilizar somente um suave, como é esse método aqui, colher o material, depois colocar aqui o material líquido. A gente vai falar de um por um. Só estou adiantando aqui, demonstrando para não ficar tão virtual só em palavras, tá bom? Olha só, pessoal, dentro dessa consideração, vamos lá ver como que é uma imunocromatografia, esse teste, como que ele é feito. Veja bem, deixa eu pegar aqui minha caneta mágica, né? Olha lá. Normalmente, por utilizar fita de nitrocelulose, utilizando as zonas marcadas aí com antígeno ou com anticorpo, nesse caso aqui, olha, a área teste está marcada com um anticorpo, né? De captura, que vai capturar aqui o quê? Os antígenos, né? Que já estão marcados aqui com um anticorpo conjugado com o ouro coloidal, ou a prata coloidal. Lembrando que o ouro coloidal dá aquela coloração avermelhada rosa e a prata coloidal dá aquela coloração azul, tá bom? Então, olha só, nesse caso aqui, com o ouro coloidal marcado junto com a amostra, então vou colocar aqui a amostra de plasma e eu estou querendo pesquisar algum antígeno. Então, nesse caso aqui, eu estou fazendo uma pesquisa direta do antígeno. Então, tem o anticorpo específico contra esse antígeno, ele vai reagir contra o antígeno da amostra, se tiver presente. Eu coloquei a amostra aqui, tinha um anticorpo marcado com o ouro coloidal, tá bom? Esse anticorpo, a especificidade dele vai permitir que ele se ligue ao antígeno da amostra, certinho? E aí, vai acontecer justamente esta ligação, antígeno, anticorpo marcado. E aí, na área teste, eu vou ter aqui um anticorpo de captura. Esse anticorpo de captura vai justamente capturar os antígenos ligados ao ouro coloidal, permitindo aí a visualização de uma tarja, onde a gente percebe aí claramente a coloração, como é o caso aqui, olha. Essa coloração aqui, da zona teste, só é possível devido à manifestação do ouro coloidal presente nessa zona de precipitação, ou zona de ligação aqui, da onde fica a fita de nitrocelulose, certinho? Então, esse é o princípio, aonde eu vou ter aí a detecção de antígeno, a detecção de método rápido e direto, né? Porque eu estou detectando antígeno. Então, olha lá, o suporte, como que ele é feito aí. Então, eu tenho lá a base plástica, certinho? Nessa base plástica é acondicionada ali uma fita de nitrocelulose, certinho? E nessa fita de nitrocelulose, ela tem ali uma zona, aonde eu chamo de zona teste, e essa zona teste está marcada aqui como anticorpos, né? Anticorpos estes, que estão fixados na membrana de nitrocelulose. Então, durante todo esse percurso aqui, foi feito um print com anticorpos, que vão, obviamente, capturar algum antígeno presente aqui na minha amostra, certinho? E na zona controle aqui também eu tenho a presença, a presença aqui de anticorpos marcando a zona controle para ver se está tudo funcionando corretamente. Normalmente, todo plasma sanguíneo tem albumina, né? E são anticorpos aqui marcados com orofoloidal para se ligar a albumina. Então, para ver se realmente está funcionando esse conjunto antígeno, anticorpo, se está tudo ocorrendo perfeitamente como se deve ocorrer. Então, nessa marcação, você percebe que tem uma zona que eu chamo de zona teste e tem uma zona que eu chamo de zona controle. E aí, nós temos também, por cima disso tudo, um filme para proteger aqui contra oxidação e outras propriedades do meio ambiente, que pode degradar esse anticorpo, pode degradar a fita de nitrocelulose. E aí, vai criar aqui, então, a zona de capilaridade, onde eu vou colocar a amostra, que pode ser para teste rápido, pode ser a amostra de solução fecal, pode ser a amostra de sangue total, pode ser a amostra de plasma, pode ser a amostra de soro, pode ser a amostra de secreção, tá bom? E aí, depende daquilo que você quer detectar, certinho? Aplica-se, então, a amostra. A amostra, então, ela vai sofrer aqui na zona de aplicação uma ligação com o anticorpo marcado, como vocês estão vendo, justamente nessa zona de ligação aqui já tem o anticorpo marcado. O anticorpo, então, vai se ligar ao antígeno específico, ao que eu quero dosar, certinho? Olha aqui, o antígeno que está presente na amostra, ele vem e se liga na zona variável aqui do anticorpo, devido à especificidade do anticorpo, ele se liga aqui, certinho? E se na amostra estiver presente o antígeno que eu estou procurando, ou o anticorpo que eu estou procurando, ele vai se ligar ao anticorpo conjugado, tá bom? O anticorpo, olha, ele está conjugado na sua porção terminal aqui com o ouro coloidal ou prata coloidal. O ouro coloidal vai dar a coloração avermelhada, o róseo, ou a prata coloidal dando a coloração azul no meu teste de imunodiagnóstico, certinho? E aí vai permitir que eu faça o teste, depois evidenciando a cor. Por isso que chama imunocromato de cor grafia, porque vai ficar marcado um print nessa zona teste e nessa zona controle. O anticorpo conjugado com o ouro coloidal é fixado ali com o antígeno que estava presente na amostra, ele vai migrar pela fita de nitrocelulose e quando ele chegar nessa zona, que eu chamo de zona teste, e está presente ali anticorpos fixados na fita de nitrocelulose, isso vai fazer com que haja aquele efeito sanduíche que a gente estudou lá no ELISA. Ele se liga aqui ao anticorpo, e aí logo acima dele nós temos o anticorpo marcado, ligado ao ouro coloidal. Então é justamente essa situação aqui que a gente vai enxergar, tá bom? E aí logo acima aqui nós temos o ouro coloidal marcando, não é? E aí vai formando esse sanduíche, anticorpo de fase sólida, não é? Esse anticorpo de fase sólida que está preso aqui na fita de nitrocelulose, ele captura o antígeno, se este estiver presente na minha amostra, tá bom? E aí este antígeno presente na amostra, ele está lá ligado ao anticorpo conjugado, que é justamente esse outro aqui, então anticorpo conjugado, certo? E aí em cima dele nós temos o ouro coloidal. E aí é onde há a manifestação de cromato, cor, certo? Em cima da fita de nitrocelulose, permitindo a visualização, ok? E aqui na zona controle, vendo se há realmente a migração, se há realmente a ligação e se há a manifestação do ouro coloidal. Normalmente, como eu falei, a zona controle, ela é feita ali com anticorpos, antialbumina ou alguma coisa que esteja presente ali no soro ou no plasma. E aí justamente para evidenciar se esse conjunto de anticorpos conjugado ou ligação ou manifestação do ouro coloidal está funcionando corretamente. Como a gente vem abordando, não adianta fazer imunodiagnóstico se eu não tenho um controle positivo ou um controle negativo, certo? Eu sempre tenho que raciocinar. Então, mais uma vez aqui de uma visão menos complicada. Aqui a gente colocou justamente para você ver a fita de nitrocelulose, nitrocelulose, o aparato de montagem em cima de um suporte plástico, a fita de nitrocelulose, uma região absorvente A, uma região indicador onde vai ter os anticorpos marcados com o ouro coloidal e ali um reservatório para colher a amostra e fazer a mistura amostra anticorpo conjugado. E aí a migração por capilaridade passando pela zona teste, zona controle e por fim é o que vai manter essa capilaridade justamente essa região aqui onde temos um absorvente que vai puxando essa fase líquida para toda a fita de papel de nitrocelulose. Certinho? Então, olha só. Nessa fase aqui, nessa outra visão, como que ocorre a migração? Eu vou colocar aqui a minha amostra de análise, ok? E aí a amostra de análise vai para o local de inoculação, normalmente tem um pocinho que vai receber isso daqui, normalmente a gente coloca ali de 50, de 10, né? No caso, tem uns testes que é só 10 microlitros. 10 microlitros a 150 microlitros de amostra, dependendo do meu teste rápido. Certinho? E aí essa amostra, a próxima etapa, ela vai começar a migrar nesse sentido. Certinho? Aqui está o papel absorvente, né? E aí a amostra vai migrar justamente nesse sentido. Primeira etapa, então, a amostra vai receber aqui os anticorpos conjugados com o ouro coloidal e aí por capilaridade se cria um fluxo. Depois que essa amostra, o antígeno se ligou ao ouro coloidal, a próxima etapa é justamente ligar aos anticorpos presentes ali na minha zona de teste. E é justamente o que está acontecendo aqui, olha. Os anticorpos marcados com o ouro coloidal ligado ao antígeno vai promover uma segunda ligação ali com o anticorpo da fase sólida, fixando esse complexo sanduíche aqui. Anticorpo fase sólida, antígeno e anticorpo marcado com o ouro coloidal, fixando justamente eles aqui nessa zona que eu chamo de zona teste. Próxima etapa, então, os anticorpos com o ouro coloidal que não marcaram, eles se ligam na zona controle e justamente esses anticorpos aqui são anticorpos de captura do conjugado da primeira fase e eles servem para evidenciar, como eu falei, a presença, se os anticorpos conjugados estão funcionando corretamente, se o ouro coloidal está funcionando corretamente, para que eu venha, então, validar o meu teste. Então, ocorreu as ligações, o complexo antígeno-anticorpo, antígeno-anticorpo conjugado, e aqui na zona controle anticorpo conjugado com anticorpo de fase sólida, eu tenho a finalização do meu teste pela migração aqui de toda a parte líquida até a zona final de absorção. E aí eu tenho a interpretação desse teste aqui, aonde eu analiso em conjunto a zona controle e a zona teste. Reparem, independente se a zona teste, ela positivou ou não positivou, se a zona controle não funcionar, esse teste, para todos os sentidos, ele é inválido. Porque, como vocês viram aqui, a zona controle é justamente para evidenciar se esse complexo conjugado ouro coloidal está funcionando corretamente. Então, se está funcionando corretamente, a zona controle tem que positivar de alguma forma para que eu venha validar esse teste como positivo ou negativo. Positivo se a zona teste também, assim como a zona controle, manifestar a cromatografia, produzindo ali a coloração vermelha se for conjugado de ouro coloidal ou azul se for conjugado de prata coloidal. Ok? E aí, essa zona teste, ela pode variar a cor, a intensidade. No caso do ouro coloidal, vai produzir um vermelho intenso ou um vermelho mais claro ou caminhando para o rosa, dependendo da concentração do analítico que eu estou pesquisando naquele momento. Se estiver muito concentrado, a intensidade da cor vai aumentar. Se estiver pouco concentrado, a intensidade da cor vai diminuir. E se for negativo, não vai manifestar cor nenhuma. Apenas a zona controle vai manifestar ali a sua positividade, garantindo que o ouro coloidal conjugado estava funcionando corretamente no teste. Então, eu posso validar isso aqui como negativo. E lembrando que se a zona controle não manifestar coloração, independente do que venha manifestar na zona teste, se produziu cura ou não, o meu teste é inválido, porque não foi validado o controle da minha fita de nitrocelulose. Então, essas são as possíveis interpretações dentro deste assunto, dentro dessa possibilidade aí do meu teste, certo? De imunocromatografia. E aí vai ser positivo quando duas linhas são visíveis, sendo uma linha na região controle, olha lá, uma linha na região controle, tá? E outra na região teste, olha lá, então. Tem sempre uma região teste e uma região controle. Ah, professor, como que eu vou saber qual que é a região teste, qual que é a região controle? Vai ser explícito lá no seu teste, tá escrito T de teste e C de controle. E na bula diagnóstico também vem explicando, né, essa situação, certinho? Então, a intensidade da cor, como eu falei na minha teste, poderá variar de acordo com a concentração de analítica que eu esteja mensurando, seja de forma direta, se eu estiver mensurando antígeno, ou seja de forma indireta, se eu estiver mensurando anticor. Presente na moda. Todavia, qualquer intensidade de cor na linha teste indica um resultado positivo. Eu, como responsável técnico, volta e meia as pessoas da área técnica iam lá na minha sala para mostrar um teste desse aqui. Era o teste que mais dava dúvida dentro do laboratório, né? Em todos os setores, porque você pode fazer esse teste aqui em todos os setores do laboratório. Então, volta e meia apareciam lá na minha sala perguntando assim, doutor, o que você acha da interpretação deste teste aqui? Apareceu apenas, né, essa coloraçãozinha aqui bem fraquinha. E aí eu sempre repeti o que está escrito em todas as bolas. Qualquer intensidade de cor na linha teste indica um resultado positivo, desde que a zona controle esteja também positiva. Porque nessa situação aqui, né, como a gente analisou, é um teste inválido. E aí a pessoa, né, então entendia e liberava ali como positivo, certinho? Negativo. Apenas uma linha é visível na região controle, não sendo observada a linha na região teste. Então é justamente essa situação aqui, ó. Teste negativo. Só positiva o controle. A zona teste, não. Inválido, não é evidenciada a linha controle. As razões mais comuns de falha são o volume insuficiente da amostra, certo? Ou falha no procedimento técnico. E nesse caso, reler a técnica a respeito do teste é uma nova, com uma nova tira. Então, o que pode acontecer aqui, eu citei um exemplo, né, ou seja, será que o teste, mesmo estando dentro do prazo de validade, ele foi acondicionado corretamente, né, e aí o ouro coloidal está funcionando, o anticorpo conjugado estará funcionando corretamente? Se sim, a zona contor vai positivar. Se não, vai dar inválido. Uma outra coisa, isso eu já vi muito acontecer nos meus 17 anos aí como biomédico, certo? Eu já vi isso muito acontecer e está ali a bula, né, para a pessoa pipetar 5 microlitros, 10 microlitros, ou seja, para pegar a pipeta e pipetar a amostra dentro do volume que está falando ali. A pessoa simplesmente não obedece isso. Normalmente, o teste vai dar inválido quando a pessoa desobedece essa proporcionalidade dos fatos. Lembra quando a gente falou de VDRL? Naquela ocasião, a gente falou também de efeito prozona, onde a quantidade de antígeno tem que ser a mesma quantidade de anticorpos para que a reação venha a acontecer. Então, esse efeito, ele não só atinge nesse sentido de proporcionalidade antígena ao anticorpo, mas se eu não obedecer o volume solicitado ali pelo órgão que validou o teste, se é 10 microlitros, gente, 10 microlitros devem ser colocados. Se é de 50 microlitros, 50 microlitros tem que ser colocado. Não faça, não faça, tá bom? Nada além daquilo que está pedindo a bula. e aí um outro vício que acontece muito em laboratório é a falta de leitura. A pessoa está ali no laboratório há algum tempo e ela sempre fazendo esse teste, por exemplo, dengue tem todo ano. E aí ela está sempre fazendo aquele teste ali, 10 microlitros, 10 microlitros, 10 microlitros, mudou o kit, ela continua, 10 microlitros. Espera aí, mudou o kit, mudou o lote. A primeira coisa que você tem que fazer é ler a bula, porque numa mudança de lote ou numa mudança de marca de kit, pode haver variações na leitura, variações na interpretação e variações na metodologia de se aplicar. Então a primeira coisa, quando você abriu a caixa do kit de imunocromatografia, leia a bula. Ah, eu estou cansado de ler essa bula, eu já li, é sempre a mesma coisa. Leia de novo, tá bom? Principalmente na parte da bula que fala assim, metodologia, como você vai fazer, tá bom? Porque alguma coisinha pode mudar e nessa alguma coisinha você pode estar invalidando o seu teste de bobeira, certinho? Se você começar a observar invalidação de testes, pode observar que isto pode acontecer. Outra coisa, como esse teste aqui, ele tem um prazo de validade bastante longo, tem teste aí que tem três anos de prazo de validade. Antes dele chegar no laboratório, para se fazer alguma análise, ele pode ter passado ali por galpões, estoques, transportes inadequados, ele pode até chegar inviável para o seu teste, ou seja, está dentro do prazo de validade, mas devido a um armazenamento inadequado, a um transporte inadequado, você pode ter inviabilizado o seu teste. E aí, você vai ter que observar essa situação também. Certinho? Nessa circunstância aí, sempre vai começar a dar inválido, sempre vai dar inválido. Uma vez aconteceu comigo justamente isso. Nós compramos um lote, e esse lote era de uma marca famosa, uma marca muito boa, por sinal, e que a gente sempre confiava. E a maioria dos testes que saiam desse lote eram testes inválidos. Eu falei, gente, mas como é que pode uma coisa dessa? Uma marca famosa que a gente está acostumado a comprar, às vezes paga mais caro porque a marca é boa, e aí, dando teste inválido. E aí, normalmente, isso acontece porque durante o transporte, durante o armazenamento, isso pode ter comprometido ali a análise. Ficou exposto ao sol, você sabe que sol, por mais que esteja dentro da caixa, vai esquentar, vai aquecer, isso pode inviabilizar o anticorpo, o conjugado, fazendo com que haja inviabilização dos testes. Certinho, pessoal? Então, são coisas notáveis a serem consideradas quando a gente está trabalhando aí, principalmente, com imunodiagnóstico em todas as instâncias, e também aqui, não é diferente no meu teste rápido, tá bom? E aí, normalmente, como que acontece? Os testes rápidos, eles vêm nesse suporte que a gente chama de saboneteira, porque parece aqueles sabonetinhos de hotel, já viu, pequenininho? E aí, eles vêm com esse pocinho, né, de contenção da amostra, aonde aqui você vai colocar, né, um, normalmente, você coloca a amostra, depois você vem com um tampão, né, esse tampão aqui serve para diluir a amostra, e essa amostra correr aqui por capilaridade, por passando por todas as zonas, zona controle e zona teste, certinho? Também tem aqui uma, 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 zona de identificação, né, que a pessoa escreve aqui o nome, a data, ok? E, é alguma outra coisa ali que ela queira evidenciar dentro do seu registro, certo? E quando a utilização do conjugado é feita com ouro coloidal, você vai observar essa formação de coloração aqui, vermelho ao rósio, tá bom? É isso que forma. E aqui nesse pocinho, como a gente viu, que abriga ali a amostra, que pode ser soro, plasma, solução fecal, secreções, certinho? Isso tudo pode parar aqui dentro do pocinho, e aqui dentro do pocinho, como você viu, tem o conjugado, que vai ligar com o antígeno ou com o anticorpo daquilo que você está querendo detectar. Por exemplo, se for um teste rápido para HIV, né, esse teste rápido para HIV, ele pode ser um teste rápido de captura de proteínas do HIV ou de anticorpos do HIV, certo? e aí se for pesquisa de antígeno, é um teste de imunocromatografia direta, se for pesquisa de anticorpo, é um teste de imunocromatografia indireta. E aí tem a segunda fase, que é sempre aplicar um tampão, que nós chamamos de buffer, tá bom? E aí esse tampão é justamente para tamponar aqui a minha reação, que é neutralizar a reação, fazer com que ela aconteça, dê fluidez a reação dentro da fita de nitrocelulose, certo? E aí feito isso, por capilaridade, né, este teste vai sair da zona de tamponamento e armazenamento da amostra, e aí vai passar para a zona de conjugado com o ouro coloidal e passando aí pela zona teste, se tiver presente a análise que eu esteja procurando, na zona teste vai positivar formando essa tarja. Se não tiver presente vai ser como aqui, olha, na zona teste não acontece manifestação nenhuma de cor. E na zona controle, né, o restante do ouro coloidal que não se ligou aqui, ele vem e se liga nessa zona controle, manifestando aqui se a zona controle positivou é porque você obedeceu a lei da proporcionalidade, pipetando corretamente, não só a amostra como também o tampão, que é uma outra fase de erro e esse erro pode ser de pipetagem inicial da amostra ou pipetagem do tampão. Normalmente é em gotas, geralmente é de três a quatro gotas, dependendo do kit, tá, gente? Três a quatro gotas. E aí tem gente que não obedece nem isso, né? E a gente tem que ficar de olho, né, nesse controle de qualidade e quem está executando não pode ser um profissional relaxado. Eu sempre falo que quem trabalha com saúde, você não pode ser relaxado, você não pode ser relapso, porque a saúde ela requer atenção, né, do profissional, na técnica que está sendo executada, porque eu falo que um momento de bobeira, né, é uma crise para uma eternidade, cara. Bom, quando você erra um diagnóstico, você fica primeiro procurando culpados. Ah, o culpado é o pessoal da coleta. Ah, o pessoal é isso e aquilo. Depois, cara, você vai analisar e falar assim, não, foi eu que errei uma pipetagem. Isso te dá um mal-estar muito grande, porque a maioria dos problemas, né, correlacionados a erros laboratoriais vem do pré-analítico, por isso que normalmente a gente poupa o cara da recepção, o cara da coleta, mas lembrando que 30% dos erros laboratoriais estão ainda presentes nessa fase de análise e pós-análise, tá bom? Então, também é uma alta porcentagem. E aí, eu sempre me perguntei, eu falei assim, cara, quando eu entrei na faculdade, em 2000, lá na Universidade Federal de Goiás, entrei na universidade, já se falava dessa estatística, que 70% dos erros eram na fase pré-analítica, 30% na fase analítica e pós. E aí, no ano passado, eu fiz novamente um levantamento, falei, será que mudou? Porque hoje a gente trabalha com tanta tecnologia, é interfaceamento, tecnologia de liberação automatizada, tecnologia de liberação de exame passando por filtros, de regras de West Guard, regras de controle de qualidade, regras internas impostas pelo laboratório, regras de valor de referência, então, hoje em dia, erros pós-analíticos e analíticos, né, são muito poucos, mas ainda continuam sendo 30%, gente, tá bom? Porque também, da mesma forma que minimizou na forma analítica, também minimizou na forma pré-analítica, então, continua a mesma proporção, 70% dos erros laboratoriais continuam na pré-análise, certo? Por mais que você coloque filtros lá para minimizar um monte de coisa, ainda a maior parte dos erros começam na pré-análise, certinho? E aqui na analítica não é diferente, esses testes imunocromatográficos aqui, apesar da agilidade e da rapidez, eles não têm como ser automatizados. Ah, professor, mas eu já vi testes desses aí automatizados, eu também já vi, mas está confundindo, não é automatizado, é semi-automático, tá bom? Você coloca um aparelho para fazer a leitura disso aqui que você pode ler manual, tá bom? Com o olho nu, certo? Para dar uma quantificação, e aí normalmente eles não usam somente o ouro coloidal ou a prata coloidal, eles usam outros marcadores, como o Európio, por exemplo, tá bom? Para se fazer aí não somente a leitura de positividade ou negatividade, mas também a quantificação, certinho? E aí a gente caminha para essa evolução da imunocromatografia. Mas a maioria dos laboratórios ainda ficam nesse teste manualzinho aqui, onde existem erros de pipetagem, existem erros de pipetagem da amostra e existem erros também de pipetagem do tampão. Tem gente que troca tampão, tem gente que não observa, tem gente que troca paciente, então, cara, ainda continua sendo uma metodologia que infere aqui também a muitos erros, além de outros que eu vou estar falando aqui para você. Certinho? Então, a gente tem vários testes, nesse caso que é vírus da imunodeficiência felina, a pessoa nem sabia que existia isso, e aí eu coloquei aqui de propósito porque existem áreas na biomedicina hoje que é fazer testes laboratoriais para animais, a gente também trabalha com testes tradicionais humanos, mas também tem a parte animal, que a biomedicina, o pessoal da veterinária está louco para tirar da gente, mas a biomedicina é sempre saindo na frente, e não é porque a gente quer, é porque a gente tem conhecimento para fazer, o pessoal que vem buscando e tentando tampar aquilo que a gente tem, tenta com as duras penas ganhar o mercado, que é um mercado nosso, mercado de diagnóstico independente que seja de animal ou de humano, tá bom? E aí, olha só, a gente pode fazer esses testes aí para testes rápidos mais conhecidos aí, né? Teste de dengue, teste de rubéola, teste de sarampo, agora o pessoal está liberando em alta escala o teste do COVID-19, tá bom? Também é um teste rápido, teste de influenza, é um teste rápido, certo? Então, são testes rápidos que você pode fazer para várias doenças, é fácil fazer esse teste, é fácil produzir esse teste, não é complicado, tanto é que mal saiu, vocês acompanharam aí, mal saiu o COVID-19 e a gente já tem teste rápido para COVID-19, não tem vacina, mas tem teste rápido, tá bom? É uma coisa que você pode difundir aí mundialmente, não é? Bem rápido, porque não é difícil de se fazer esses testes com fita de nitrocelulose, que são os testes imunocromatográficos. Então, para você acompanhar aqui um procedimento, o vírus da imunodeficiência felina, que é o FIV, o vírus da leucemia felina, que é o FELG, correlacionados ao humano seria o HIV humano e o HTLV humano, certo? E aí você pode fazer tanto em felinos quanto em humanos, também em cães, certo? e aí o procedimento, nesse caso aqui, é uma gota de soro ou plasma, é o sangue total, você pode usar, nesse caso, plasma ou sangue total e soro também. Aí você vai colocar 10 microlitros da amostra no pocinho, depois duas gotas de tampão de doente, que isso? Está seguindo o bolo, a bolo fala isso, tá bom? Interpretar o resultado em 10 minutos, aqui está um outro erro. certinho? E aqui eu faço um adendo à minha explicação, não só para teste imunocromatográfico, gente, todo teste imunológico tem que seguir o tempo correto de leitura, de reação, certo? Então, você tem que fazer no tempo certo a reação e no tempo certo a leitura, nas proporções corretas, como a gente viu aqui, porque senão vai dar problema no final, falsos resultados positivos e negativos. Toda bula de teste rápido, você pode ler lá, tá bom? Não é exagero meu, toda bula de teste rápido, que é a imunocromatografia, vem feita a seguinte descrição, este teste pode inferir em resultados falso positivos e falso negativo, e esta é uma característica inerente ao método. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei assim, mas que porcaria de teste que é esse, que pode dar falso positivo e pode dar falso negativo. Então, o próprio representante já faz ali, e isso eu fui perceber que era em todos, tá bom? todos os testes imunocromatográficos tem essa observação, que é uma característica inerente a esse método, um método rápido, fácil de execução, como você está vendo aqui, que em 10 a 15 minutos você tem um resultado para interpretar e soltar o resultado ali rapidinho, né? Você não precisa nem centrifugar aqui o sangue, não pega sangue total, já serve para fazer isso aqui, certo? Mas o fato é que pode dar falso positivo e falso negativo. Aí, 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 e agora, como que eu vou fazer? Não, você tem que colocar isso na observação. É a primeira coisa que eu coloco na observação do meu laudo, tá bom? Primeiramente, lá no laudo tem a metodologia, não é? E depois, você colocou a metodologia, método, imunocromatografia, então o médico já sabe que é um teste rápido, tá bom? e aí embaixo, você tem que colocar a observação, nota, esse teste pode dar falsos resultados, resultados falsos positivos e resultados falsos negativos, que é uma característica inerente ao método. Quando eu comecei a soltar essa nota, os médicos começaram a me ligar, mas como que é isso? Não, tá na bola, eu não posso fugir do que tá na bola. Aí, com o passar do tempo, eles foram acostumando, não é? porque todo mundo sabe que teste rápido é teste de triagem, gente. Ele é rápido para resolver um problema, mas ele não pode ser um teste definitivo. A gente, na aula passada, a gente falou que o ELISA já é um teste de triagem, independente seja ELISA químio, eletroquímio, rádio imuno ensaio, ou ELISA enzimático, todos são testes de triagem, nenhum é confirmatório para nada, tá bom? Quando eu tô falando, obviamente, de doenças infecciosas, certo? Não generaliza aí, porque se eu for dosar, por exemplo, um TSH, aí a concentração é aquilo, né? Se eu for dosar um LH, um hormônio, a concentração é aquilo que o teste tá falando, certo? Lá no ELISA. Agora, quando eu estou falando de doenças infecciosas, todo teste, independente de ser ELISA, aglutinação, imunocromatografia, pra doenças infecciosas é teste de triagem, tá bom? E aí tem imunofluorescência indireta ou direta, que é, vamos falar assim, um teste que tem um pouquinho mais de credibilidade em relação a confirmar resultados, certo? E aí, o teste confirmatório mesmo que a gente viu na aula passada pra HIV é o Western Blot, tá bom? E os médicos hoje, além do Western Blot, solicitam o teste da reação da cadeia polimerase, é PCR em tempo real, tá bom? A gente tá vivendo a era da biologia molecular dentro do laboratório. Então, passou por esse teste de triagem, deu negativo? Opa, tá negativo. O paciente continua apresentando sintomas, não, então, não é negativo, por quê? Esse teste tem uma característica de apresentar falsos resultados negativos. Passou por esse teste, deu positivo. O paciente não tem sinal e sintoma. Opa, calma, esse é um teste de triagem e a gente tem que fazer um teste confirmatório a partir de então. Como se não tem sinal e sintoma, então, é outra observação que eu sempre solto nos laudos de imunocromatografia. é este. Esse teste é um teste que pode apresentar resultados falsos positivos e falsos negativos e essa é uma característica inerente ao método de imunocromatografia. Testes confirmatórios como Western Blot e Imunoblot, tá bom? Que é uma variação do Western Blot, mas é a mesma coisa que a gente viu na aula passada. Bom, e teste de biologia molecular PCR em tempo real devem ser solicitados para confirmação do diagnóstico. Então, são coisas que tem que andar assim, afinadinho, né, dentro do seu laudo não pode faltar, certo? Dentro do seu laudo não pode faltar essas observações. Por quê? Existem profissionais, né, já experientes na área da saúde que já sabem de tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas existem profissionais novatos, assim como os senhores que estão em formação, tá bom? E que quando saem da faculdade, né, como se diz, esses conceitos ainda estarão vagos até que vocês entrem na experiência do dia a dia e comecem a sedimentar esses conhecimentos com maior propriedade, e aí gera insegurança. Se eu não alertar esse profissional com notas de rodapé no laudo do exame, ele vai dar bobeira e muitas das vezes essa bobeira sempre arrebenta para a corda do lado mais fraco que é o laboratório. Eu falo arrebentar no sentido de processo judicial mesmo, só porque juntando os fatos, os autos e etc e tal, no final a gente tem como provar que foi um erro não laboratorial, mas desde que você esteja embasado com notas de rodapé. Um exemplo, um exemplo, estava eu sentado na minha mesa de responsável técnico e recebi a ligação de um médico infectologista questionando um laudo de HIV, né, e aí o questionamento foi Edwin, você tem certeza que o laudo de HIV que você liberou é negativo? E nessa hora você nunca dá uma resposta, né, você vai lá em Marte, vai lá em Plutão, vai em Saturno, quem é que passa por essa cadeira já sabe, né, e aí você fala, primeira coisa, qual que é o nome do paciente? Isso aí você já está formulando uma resposta aqui, aí vai te dar o nome do paciente, você vai lá pesquisa, e aí por quê? A gente tem que ser cuidadoso nessa questão, e aí o laudo de HIV negativo, né, você pode liberar sossegado, você não precisa confirmar com a nova amostra, nada disso, e aí eu olhei lá o laudo negativo, metodologia, quimio-luminescência, e já sorrisão, né, aí eu falei assim, ó, eu tenho certeza que o resultado aqui é negativo, não, porque o paciente, né, ele, ele fez um teste aqui, né, no laboratório de referência do governo, aí na hora que ele falou isso, eu já falei assim, deve ser teste rápido, no laboratório de referência do governo, deve ser teste rápido, mas só imaginei, eu esperei ele falar, aí ele foi e concluiu, porque o teste que foi feito aqui deu positivo, não, o senhor citou aí que é um laboratório de referência do governo, o senhor tem como olhar nesse laudo e se foi a metodologia de imunocromatografia, aí eu suspeitava, o médico falou, não, como que você sabe que é imunocromatografia? Eu falei assim, não, porque pela característica que você está falando aí, o meu resultado de quimio-luminescência é confiável, né, agora a questão, a questão aí da, do seu teste de imunocromatografia pode ter falso resultado positivo, a característica inerente ao método, ah, eu não sabia disso, que não sei o que tem, beleza, que o teste está garantido, né, é negativo, o senhor pode fazer para confirmar se o paciente tem, né, uma, uma suspeita clínica, se está apresentando sinais e sintomas dessa doença aí, basta fazer o confirmatório para o PCR, que aí, o PCR falando, o contrário, é o que o PCR está falando que é o certo, e aí ele fez o teste e o negativo, né, ou seja, por que eu estou contando essa história aqui? a pessoa liberou um resultado positivo de HIV com o teste de imunocromatografia, tá bom? Tem alguma coisa errada nisso? Duas coisas erradas, primeiro que você não libera teste de HIV reagente sem colher uma segunda amostra e testar por uma segunda metodologia, isso é protocolo, tá bom? É, isso serve para todas as doenças infecciosas? Não, isso é protocolo somente e tão somente até hoje que eu estou dando aula aqui para você, dia, dia que é hoje, me perdi o Paulo Fernandes aqui, 18, até o dia 18 de maio de 2020, às 20 horas e 7 minutos, só tem protocolo disso que eu estou falando para HIV, tá bom? Que é justamente o protocolo que para uma amostra de HIV positivo, você tem que testar em uma segunda metodologia, segunda metodologia em uma segunda amostra, ou seja, deu positivo na primeira amostra, vai convocar o paciente para uma segunda amostra, é óbvio que vai te questionar, por que que eu estou colhendo a segunda amostra para HIV, né? E aí, nessa hora, eu sempre falo, você não tem que ficar mentindo para ninguém, aí você tem que ser profissional, afinal de contas, amador é aquele que ama a dor, né? Então, quando você é profissional naquilo que você faz, você simplesmente vira e fala para ele de forma profissional, falar assim, não, deu um resultado HIV positivo no primeiro teste, mas eu só posso liberar a partir de uma segunda amostra, numa segunda metodologia, conforme o manual técnico da Anvisa, então, por isso que eu estou colhendo nessa segunda amostra. Aí ele vai virar para você e falar assim, what? né? Ou seja, você foi profissional nesse sentido aí e quebrou o clima, falou, olha, não se preocupe, né? Eu só estou testando de acordo com o protocolo aquilo que deve ser feito. Ah, mas eu não quero que teste, não, não posso liberar a sua amostra se não for desse jeito, porque tem paciente que empina a carroça, certo? Mas nessas horas eu falo que são ossos do ofício que você tem que passar por ela de forma profissional. Porque se você for florir nessa hora, não, o que você vai inventar? Ah, foi uma amostra acidentada? Ah, você vai levar um safanão do paciente do mesmo jeito. Tá bom? Então seja profissional naquilo que você está fazendo e saiba por que você está pedindo uma segunda amostra. Porque tem gente como é esse caso que eu citei anteriormente que nem segunda amostra pediu. Ainda liberou o teste de HIV positivo em um teste rápido de mamacromatografia. Isso é suicídio. Tá bom? Suicídio profissional. E aí, nessa situação, a pessoa ela vai ser convocada para uma segunda amostra. Feita a segunda amostra, ela não pode ser feita na mesma metodologia. Se a primeira metodologia que você fez foi imunocromatografia, a segunda metodologia que você tem que fazer é outra coisa que não seja imunocromatografia. Qual é? Pode ser ELISA, pode ser quimio-luminescência, pode ser eletroquimio-luminescência, tudo menos ELISA. Tá bom? Então, aí sim, dois resultados positivos em duas metodologias diferentes. Aí você pode liberar a amostra com a seguinte observação. resultados positivos nos testes laboratoriais ELISA e imunocromatografia, que é os dois exemplos que eu dei aqui, dependendo do resultado que você liberar lá, você vai colocar resultados positivos em eletroquimio-luminescência e quimio-luminescência com as duas metodologias que você observou. aí afirma. Essas metodologias para doenças infecciosas são metodologias de triagem, sendo necessária a confirmação por imunoblote ou western blot ou PCR. Tá bom? E aí o médico vai receber do outro lado, vai ver um resultado positivo e ele vai confirmar por essas metodologias. Ou você vai bancar o louco, como algumas pessoas que eu conheço ou que eu já conheci no passado, fazem. Ah, eu vou até a última instância para não liberar um resultado errado. Não tem erro nenhum desde que você compra protocolo. Aquela amostra que foi preservada é o que eu sempre falo para os meus pupilos ou para os meus mentoreados quando eu sou um responsável técnico. Dê uma amostra positiva de beta-HCG, guarda essa amostra. Eu sempre tenho uma soroteca separada para beta-HCG positivo, para HIV positivo, para HCV positivo, porque não são tantos resultados positivos assim. A maioria é negativo. E aí a soroteca não suporta mais do que uma semana ou mais do que um mês, dependendo da sua soroteca. E aí o que você vai fazer? Nessa situação, você vai armazenar apenas os positivos. Aqui que você está falando, vou soltar isso aqui como positivo dentro do protocolo correto e está aqui a amostra para qualquer análise. por quê? Você seguindo o protocolo, alguns casos ainda dá boletim de ocorrência. Porque a pessoa vai, ah, mas você soltou positivo e foi confirmado e o negativo. Ainda bem que confirmou o negativo, porque lá na nota de rodapé do laudo está falando para confirmar. Porque os testes utilizados são testes de triagem. Ah, mas o médico pediu para você fazer o teste de HIV. Como você vai falar que você fez um teste de triagem? Não, o médico solicitou pesquisa de anticorpos, anti-HIV. Ele não solicitou a pesquisa de anticorpos por PCR. Ele não solicitou a pesquisa de anticorpos por Westenblot. Que são metodologias de confirmatório e o seu médico sabe disso. E por que ele não solicitou esse nodo de primeira? Porque sempre ele passa pela triagem para depois fazer o confirmatório. Porque se fosse fazer o confirmatório, as pessoas não iam suportar a pagar. Porque PCR e Westenblot são testes caros. Ah, tudo bem. Então, assim, às vezes a gente tem que explicar o beabá, tem que desenhar o beabá e a gente tem que ter muita paciência para isso e muito profissionalismo. Então, estou te citando aqui situações que se algum dia acontecer com vocês, vocês já têm aí um respaldo científico, técnico para serem profissionais também na hora de liberar laudos. E eu sempre gosto de colocar os meus alunos na banca de liberação de exames. Não na hora que eles estão lá no fogo. Eu gosto de colocar vocês na banca de liberação de exames agora. Imagine você nessa situação. Como que você faria e como que você sairia dessa situação? Então, assuma a responsabilidade de uma forma profissional, porque se você fez profissionalmente do início ao fim o procedimento correto, a interpretação correta e liberou o laudo respaldado cientificamente, você não vai ter problemas nenhum. E quando o problema vier, como eu relatei aqui algum caso para vocês, vários casos que acontecem todos os dias a nível mundial, como você vai sair dessa situação de forma profissional, elevando aí, obviamente o seu respeito e a sua qualidade profissional. Certinho? E aí, gente, teste de imunocromatografia é assim, fácil, mas que sempre tem que estar sendo monitorado pela equipe. Uma educação continuada é sempre importante. Nunca confie na pessoa que está iniciando no laboratório um teste tão complexo quanto esse aqui. eu não gosto de confiar nem tipagem sanguínea na pessoa que está iniciando o laboratório. Ah, mas tipagem sanguínea é uma coisa tão fácil, tão fácil, tão negligenciada e que gera tantos erros laboratoriais por falta de critério. por exemplo, um imunodiagnóstico desde tipagem sanguínea eu não libero nunca se não for por uma tripla checagem. Eu já vi profissionais experimentadíssimos dentro do laboratório errar tipagem sanguínea. qual que é o problema? O cara não está iniciando o cara sabe o que ele está fazendo mas chega um momento que o zero vira seis chega um momento que o oito vira zero é cansaço e a gente tem que saber o limite humano e como é um teste que não tem como automatizar tem existe automatizado? Existe de par sanguínea pessoal sim mas nem todos os laboratórios estão preparados para isso certo? E aí continua da forma tradicional que não tem problema nenhum desde que seja feita tranquilamente observando aí tripla checagem terminou o teste um vai lá ler coloca o resultado o outro vai lá ler coloca o resultado o outro vai lá ler coloca o resultado se tiver alguma discrepância peraí nesse que teve discrepância vamos fazer uma uma releitura de o que que aconteceu aí vai procurar o erro certo? E aí assim a gente vai colocando filtros de qualidade né que a gente vai inserindo no processo para não ter erros laboratoriais o teste de imunocromatografia não é diferente né uma das formas de manter a qualidade é a tripla checagem porque é um teste visual todo teste visual pessoal ele tem que ser colocado no mínimo a dupla checagem que é aquela que piloto de avião faz né asa asa leme leme aí um fala o copiloto repete por quê? você vai descobrir um erro enquanto você está voando não você tem que descobrir o erro enquanto está na terra porque lá em cima não vai dar tempo de resolver da mesma forma é um teste laboratorial você vai descobrir o erro quando o laudo já voou do laboratório você tem que descobrir o erro lá dentro então pra isso por mais besta que se pareça são normas de biossegurança e de controle de qualidade que a gente tem que adotar dentro do laboratório principalmente quando a gente trata de um teste tão frágil quanto o teste de imunocromatografia é um teste rápido sim pra resolver situações rápidas ou seja ninguém vai vir fazer um teste rápido no laboratório se não for em momentos de estresse aonde eu quero um resultado rápido então você tem que implantar as barreiras necessárias para que o rápido não vire um transtorno pra você ok e aí você tem que se respaldar durante muito bem respaldar toda a sua equipe também certinho então implante nesses casos aqui já que você viu a fragilidade do método a metodologia de pelo menos dupla checagem um checa o outro checa também uma outra coisa que acontece muito né se o teste é pra fazer a leitura em 10 minutos a pessoa volta lá uma hora depois e quer ler um teste de imunocromatografia não vai dar certo campeão tá bom a cromatografia ela obedece tempos às vezes né vai começar a dar uma falsa coloração onde não tinha cor nenhuma ou vai sumir a coloração onde tinha uma coloração presente ainda que bem tênue então obedeça os tempos coloque um despertador né e obedeça os tempos da imunocromatografia faça dupla checagem na imunocromatografia e aqui eu citei um exemplo né onde você pega a amostra junto com o tampão você faz o teste e a leitura do teste certo positivo zona controle vai positivar e a zona teste também vai positivar negativo né só a zona controle vai positivar então nesse caso aqui como são dois testes por isso que você está vendo aqui duas é uma saboneteira dupla uma está mensurando o FIV e o outro está mensurando o FELV tá bom pra nossa realidade humana seria HIV e HTLV ao mesmo tempo negativo para os dois positivo para os dois né positivo apenas para o FELV e negativo para o FIV e aqui é o contrário positivo para o FIV e negativo para o FELV o outro vírus aqui vírus da sinomose tá bom é detecção de antígeno do vírus da sinomose é a amostra mucosa nasal conjuntiva saliva urina soro e plasma então aqui eu coloquei este propósito porque é a amostra soro plasma e sangue aqui já é saliva amostra de secreção de conjuntiva mucosa nasal urina soro e plasma tá bom por exemplo aqui por causa do vírus da sinomose que está presente em mucosa conjuntiva saliva urina soro e plasma se estiver presente é isso aí que você pode colher no caso humano não é beta-HCG pode ser feito na urina que é a pesquisa ali do hormônio da gonadotrofina clorionicumana urina soro ou plasma tá bom e algumas metodologias já estão liberando a questão da da células descamadas do epitélio ou saliva também certinho e aí nesse caso aqui sempre nesses kits que tratam de mucosa nasal conjuntiva por exemplo o teste do H1N1 você vai ter que colher um suave de nasofaringe certinho e aqui esses testes que tem que colher suave de nasofaringe cara é o desastre se você 70% dos erros estão em fase pré-analítica e aí tem gente que pega o suave e coloca ali somente nas fossas nasais tá aqui o narigão eu vou desenhar né com o nariz aqui umas fossas nasais olha lá beijinho queixinho e olha só você vai pegar o suave pelo amor de Deus gente aqui continua né orofaringe tá bom e lá atrás a nasofaringe então tem fossas nasais lá atrás a nasofaringe certo e aqui a orofaringe ok então se o suave é de nasofaringe você tem que pegar o suave pelo amor de Deus tem gente que pega o suave e só vem aqui na pontinha do nariz e tira pediu suave nasal aí você acertou mas se pediu suave de nasofaringe como é o caso do H1N1 como é o caso do coronavírus como é o caso do influenza A e B certo nasofaringe pelo amor de Deus você tem que pegar o suave e socar lá na nasofaringe é aqui que você tem que passar o suave tá bom é aqui não é nas fossas nasais não é por isso que o bastão do suave ele é gigante então quando você coloca o suave na nasofaringe vai sobrar só o pontinho que você rodar mas você tem que colocar esse negócio lá na nasofaringe e aí pra quem tem dúvida em relação a isso né tem vídeos na internet explicando como colher um suave de nasofaringe certinho vídeos né explicando isso bem tranquilamente olha aqui lá no youtube ele tem que explicar isso aqui você tem que colocar isso lá na recepção do laboratório muitos falsos negativos vem por coleta errada né de testes rápidos quando ele tá tratando de suave de nasofaringe como fazer uma coleta ideal né então aqui feita de suave de nasofaringe você conhece esse canal aqui canal do residente biomédico vamos lá então vamos compartilhar aqui essa questão né pra vocês porque muitos tem essa dúvida aqui é onde que dá um resultado falso negativo pra H1N1 pra covid-19 agora né tá aí na na situação também de colher suave de nasofaringe então aprenda na prática como colher suave de nasofaringe e orofaringe de maneira correta certinho vou compartilhar aqui o áudio com vocês vou compartilhar vou compartilhar aqui de novo minha tela e incluir e incluir o áudio do sistema vamos lá então olá pessoal sejam todos bem vindos ao canal do residente biomédico antes de assistir desse vídeo eu peço pra que você já se inscreva logo isso é barulho pra saber se eu tenho ou se eu estou infectado com H1N1 eu simplesmente faço a coleta de suave de nasofaringe tá bom você coloca de nasofaringe vai ver se a pessoa está colonizada infectada com o H1N1 ou o influenza B tá bom geralmente os kits vêm determinando os dois tipos de influenza A e B sendo que o influenza A a gente mensura e a presença do H1N1 H3N2 que são os dois principais em humanos e alguns kits vêm também contemplando algumas variantes de animais até ok e com certeza o influenza B ele vem contemplando as estirpes e a magata e vitória tá bom mas o segredo está na coleta muitas pessoas ao fazer essa coleta de nasofaringe elas colocam suave apenas nas narinas pessoal nasofaringe é muito mais atrás às vezes na narina que o máximo que você vai isolar é um rinovírus causador de um resfriado tá bom então dando aí um teste falso negativo então a gente que está diretamente relacionado ao diagnóstico laboratorial você tem que entender que a coleta ela tem que ser direcionada por uma pessoa que tem experiência em coler nasofaringe o suave ele tem que ser introduzido até a nasofaringe e é justamente isso aqui para a gente que já conhece o suave sabe do tamanho dele é praticamente colocar quase todo o suave até sentir a primeira resistência tá bom vou demonstrar um vídeo aqui logo em seguida de como isso é feito certo mas os maiores erros da negatividade do H1N1 está aqui no app da coleta depois que você fez isso você vai fazer um suave de orofaringe esfregando o suave nas amígdalas tá bom sem encostar nos dentes e línguas ok e os dois suaves depois você vai colocar dentro de um meio de transporte que chamamos de MTV e levar ao laboratório viu aí pessoal como que faz uma coleta correta né desmistificando aí essa coleta como que ela deve ser feita para você então deixa eu só voltar aqui sem áudio do sistema só um minutinho então essa coleta né para testes que você vai fazer de H1N1 né testes de influenza COVID-19 perdão influenza H1N1 influenza A e B né e o COVID-19 você tem que fazer um suave de nasofaringe aqui e de orofaringe e aí vai misturar os dois né em um uma solução olha aqui pega o suave coloca numa solução suave ocular também da mesma forma passa lá na conjuntiva coloca nessa solução umedece né se for no olho no olho aqui você tem que umedecer o suave se for na nasofaringe ou faringe já é úmida aí não precisa tá bom coloca ali numa solução né e aí depois você vai movimentar esse suave aqui dentro da solução para o que passar o material colhido para o é o transportador aqui de amostra de doente de amostra e depois você vai pipetar isso e colocar normalmente na saboneteira né e aí vai fazer a leitura então muitos muitos resultados de H1N1 muitos resultados de covid-19 às vezes dá negativo não é porque o cara não está com a doença naquele momento é porque não colheu corretamente na naso e orofaringe como vocês viram aqui no vídeo certinho então dentro desse contexto aqui pessoal fazer isso aqui é diferencial um outro teste que a gente faz utilizando essa metodologia aqui é o teste de pesquisa de sangue oculto nas fezes pega um pouquinho de fezes coloca dentro de uma solução tampão mistura e depois aplica na saboneteira ok então isso daqui é importante também ok e aí você vai aguardar nesse caso aqui foram 300 microlitros de solução e depois você vai agitar por 10 segundos e pingar quatro gotas dentro da saboneteira e pode ser também como a gente viu soroplasma duas ou três gotas no diluente aqui direto certo então você viu aqui que tem várias formas de fazer isso ok desculpa aí pessoal a garganta está secando já né aí está tudo certo e aí olha só pessoal sempre fazendo a mesma leitura né um teste positivo onde a zona teste vai positivar e a zona controle vai positivar também ou a zona controle positivando né e o teste pode dar bem fraquinho mas qualquer cor produzida aqui gente é resultado positivo tá bom o negativo olha não apareceu coloração alguma e a zona controle está bem positiva e um teste inválido independente do que aparecer na zona teste né ou não se não aparecer a zona controle é inválido qualquer teste que você for fazer em cima disso daí certinho e aí dentro desses kits ainda você pode dosar né outras doenças além dessas que a gente já falou aqui pra você certinho deixa eu só falar aqui no final aqui ó teste contra o vírus do dengue isso aqui a gente faz muito dentro de laboratório e eu quero argumentar sobre isso aqui pra você né vírus do dengue normalmente a gente dosa os testes para antígeno NS1 então NS1 o que que é NS1 é o antígeno presente né ali no envelope viral de todos os 16 tipos ou subtipos de vírus do dengue essa proteína NS1 né ela está presente em todos os envelopes virais vou representar ela por azulzinho aqui então e é um purificado proteico único né presente ali no vírus do dengue então quando a gente faz um teste rápido pra dosar NS1 e se tiver NS1 presente significa que a pessoa está infectada com o vírus do dengue mas duas vezes acontece isso aqui olha né o resultado se a pessoa dosar só o anticorpo da classe IgM ou da classe IgG pode dar negativo mas a pessoa está com sinal e sintoma ela foi no pronto socorro já no primeiro dia a única coisa que você vai conseguir dosar antes de três dias de sintoma é isso aqui ó antígeno NS1 já vi vários casos às vezes o médico só pede IgG IgM a pessoa está com sinal e sintoma da IgG IgM negativo do jeito que você viu aqui bom não tem anticorpos não tem a doença errado está com sinal e sintoma a pessoa bate lá no médico e fala olha agora volta lá no laboratório e faz NS1 alguns médicos já pedem direto NS1 IgG IgM pra não ficar esse ping pong porque o médico detesta isso mas por questão de convênio convênio às vezes só libera o NS1 se o IgG IgM é negativo aí fica esse ping pong mas depende mais de convênio do que do médico porque se fosse depender dele eu já pedia tudo NS1 IgG IgM o médico não gosta de ping pong do paciente tá bom porque cara ele já tem que atender um monte de pacientes vai fazer ping pong a fila do consultório dele só vai aumentando então ele quer resolver logo a situação certo mas como eu falei por questão de convênio isso aqui às vezes não flui então se der IgG IgM e tiver sintomas pode fazer um NS1 que vai dar positivo se der positivo significa que a pessoa está com o vírus certo do dengue agora tem a situação a pessoa como é o caso só deu IgM positivo por que ela só deu IgM positivo e não deu IgG positivo professor eu já expliquei isso mas não custa nada repetir que o primeiro anticorpo a ser produzido pelo nosso organismo é o anticorpo da classe IgM então quando eu tenho um IgM positivo em um imunodiagnóstico de sorologia para dengue para qualquer outra doença infectocontagiosa esse IgM positivo significa que a pessoa tem uma doença naquele momento porque IgM é produzido ali três a quatro dias depois da apresentação do início da apresentação dos sintomas porque é o primeiro anticorpo a ser produzido pelo linfócito B aí evolui para essa segunda situação aqui olha então o primeiro dia de sintoma vai dar negativo talvez o segundo também dê negativo para IgG e IgM a única coisa que vai positivar nesse período aqui é somente a pesquisa de antígeno NS1 tá bom não adianta dosar anticorpo no primeiro segundo dia de sintoma ali para o terceiro quarto dia já começa a aparecer IgM positivo no caso do dengue certinho e aí quarto dia quinto dia já começa a trocar a classe de anticorpo de IgM e o linfócito B passa a produzir IgG só que o IgM não vai desaparecer da circulação da noite para o dia não é gente então ele vai continuar dando positivo como é o caso aqui deu IgM positivo zona controle positivo deu IgG positivo também certinho tá os dois positivos nessa situação aqui o NS1 desaparece ele vai dar negativo porque eu já comecei a fabricar anticorpo o anticorpo já começou a opcionizar o antígeno já começou a neutralizar o antígeno e aí eu tenho o desaparecimento do vírus você vai caminhar para a cura ok e aí passado mais alguns dias a única coisa que vai sobrar ali é o IgG positivo aí você pode dosar daqui um mês da IgG positivo daqui um ano da IgG positivo porque significa que você já entrou em contato com aquele vírus ou aquela cepa viral o vírus do dengue certinho então o que garante esse IgG aqui ser um IgG precoce ou seja foi produzido a semana passada ou no mês passado ou que esse IgG aqui já é um IgG do ano passado né é justamente o teste que nós chamamos de teste de avidez imunológica né a gente já falou um pouquinho sobre ele o que é o teste de avidez imunológica gente vamos ver se vocês se lembram aí a gente fala das aulas de imunodiagnóstico teste de avidez imunológica e aí não custa nada repetir também é aquele teste que vai medir a força do anticorpo por isso que chama avidez avidez significa força quanto maior a força de ligação do anticorpo ao antígeno maior é a avidez desse anticorpo quanto menor a força de ligação do anticorpo ao antígeno menor é a avidez desse anticorpo tá bom então quando eu determino esse teste avidez imunológica para anticorpos da classe IgG o médico só quer saber se esse IgG foi produzido recentemente ou se ele foi produzido num passado muito remoto ok então o que ele faz ele solicita esse teste de avidez imunológica e aí se o anticorpo da classe IgG apresenta baixa avidez tá bom se ele apresenta baixa avidez significa dizer que esse anticorpo foi produzido recentemente avidez baixa é igual ao anticorpo produzido recentemente então isso que significa essa questão da avidez imunológica então é recente a infecção é recente ah mas não tem IgM é por isso que serve o teste da avidez se deu avidez baixa significa que o anticorpo foi produzido semana passada não tem IgM mais na circulação mas esse IgG aqui olha ele representa a infecção que você teve semana passada se a avidez dele for baixa agora se for uma alta avidez uma alta avidez significa que esse anticorpo foi produzido no passado não é um anticorpo recente é um anticorpo produzido no passado remoto no mínimo três meses já se passaram tá bom no passado remoto é isso que significa alta avidez no mínimo já se passaram três meses tá bom pessoal remoto então agora você já sabe essa questão aí foi produzido no passado remoto não é foi produzido no passado recente é a avidez que vai me falar se esse IgG foi produzido recentemente ou no passado porque quanto mais tempo se passou da infecção maior vai ser a avidez do meu anticorpo da classe IgG e isso daqui serve né pra esse raciocínio o médico entender se esse IgG aqui é de uma infecção passada recente ou se é de uma infecção passada remota certinho isso é importante exemplo algumas doenças como toxoplasmose elas apresentam aí a o resultado de avidez imunológica alta ou baixa mas ela tem a questão do IgM persistente o que é IgM persistente IgM normalmente você produz ele só quando você está no início da infecção ou manifestando a doença isso é pra qualquer doença tá gente se apresentou IgM significa que você tá com a doença naquele momento certo agora o toxoplasma ele tem em algumas pessoas essa peculiaridade ele apresenta uma síndrome que nós chamamos de síndrome do IgM persistente ou seja a pessoa já teve toxoplasma há dois anos atrás há dois anos atrás ela tinha IgM e tinha IgG aí em vez de evoluir para como acontece em todas as doenças só vai ficar IgG reagente significa que você teve toxoplasma no passado algumas pessoas apresentam a síndrome do toxoplasma com IgM persistente ela sempre vai ter IgM persistente então passou um ano IgM passou dois anos IgM tá lá aí o médico não sabe bom essa infecção de toxoplasma é recente ou ela é passada qual exame que vai ajudar o médico a elucidar esse caso clínico exame de abdese imunológica de qual anticorpo do IgG tá bom do IgG e também posso fazer do IgM por que não no caso da toxoplasma se o IgM for de alta VD significa que ele é um IgM que vem do passado e que está persistindo agora no presente devido a essa síndrome que eu falei do toxoplasma com IgM persistente ok algumas pessoas não são todas tá bom apresentam essa síndrome do IgM persistente no caso da toxoplasmose a pessoa teve toxoplasmose no passado apresentou IgM positivo né depois fabricou IgG ficou com IgM IgG positivo e ao invés de evoluir para essa situação continua no presente com IgG e IgM positivo e o médico não sabe se ele pegou isso semana passada se ele pegou isso no mês passado e aí precisa-se fazer esse teste de avidez para descobrir se é de alta avidez pegou no passado se é de baixa avidez pegou recentemente e é importante isso numa conduta clínica por exemplo uma mamãe vai fazer o teste da mamãe foi lá e detectou que ela tem toxoplasmose com IgM pegou recentemente ou pegou no passado porque se foi recentemente num quadro de gestação pode ser teratogênico vai dar má formação certinho e ele tem que ter uma conduta de pré-natal com essa pessoa diferenciada pegou no passado outra conduta mas sempre com cuidado para não baixar a imunidade dessa pessoa ok porque eu não sei se vocês lembram da parasitologia no caso do toxoplasma ele quando você infecta com ele você não elimina o toxoplasma você fabrica anticorpos o seu organismo controla a infecção e o toxoplasma percebendo a presença de anticorpos que irão ali agredi-lo ele se insista no músculo ou no nervo e ali ele fica insistado em você até você participar de um quadro ou episódio de imunodepressão e aí ele percebendo essa imunodepressão ele desinsista e causa uma reinfecção então para quem tem toxoplasma é isso que acontece a cada episódio de imunodepressão a pessoa tem uma reinfecção do toxoplasma e aí o problema é ele atingir por exemplo um nervo óptico e levar a pessoa à cegueira tá bom e no caso gestacional é ele produzir ali uma teratogenia durante esse desinsistamento ou a pessoa contrai toxoplasma durante a digestação e o toxoplasma ele tem a característica de invadir a placenta e causar má formação fetal principalmente se esse processo acontecer até o terceiro mês de gestação que é onde tá formando ali os tecidos embrionários né mesenquima mesoderma ecdoderma e endoderma né depois vai evoluindo ali formando órgãos e tecidos né que até o quinto mês já tá quase tudo formado é esperando a maturação até o número mês para a a evolução da gestação então até o terceiro mês é muito complicado né dá uma formação fetal e normalmente evolui para aborto e depois disso normalmente pode ter uma formação fetal ou não dependendo do período da gestação então entenderam aqui a questão da avidez imunológica gente alguma dúvida em relação a isso ele é feito mais ou menos no estilo de teste rápido ou é um outro tipo de teste boa pergunta ele é feito com teste de ELISA tá a avidez ele é feito com o teste de ELISA como que é feito o teste de avidez imunológica aí vai um um extra aí para vocês a gente pega aquela plaquinha do ELISA né e coloca lá o soro do paciente e vai determinar a presença de anticorpo e GGGM como a gente detecta no ELISA comum só porque nessa primeira reação que você coloca o soro do paciente deixa eu pegar aqui o slide da aula passada para a gente dar uma explanada melhor nesse aqui que şey do paciente que você se liga a gente pega nesse ossinho de Elisa aqui, ó já vou abrir direto nele e quando a gente tá fazendo essa reação, né, no teste de Elisa, pra fazer a avidez imunológica a gente faz como fosse o teste comum só porque entre essa reação que a gente coloca o soro do paciente antes de acrescentar o conjugado a gente vem e coloca por exemplo, já sei que a pessoa tem toxoplasma então vou pegar a placa lá sensibilizada com toxoplasma a pessoa já tem anticorpo o anticorpo vem e se liga normalmente e aí antes de colocar o conjugado enzimático eu venho e aplico ureia aqui nesse pocinho, normalmente a gente faz a lavada aquela lavada com tampão como a gente viu na aula passada e aí elimina o excesso que não ligou depois dessa primeira lavada você aplica ureia esse é o segredo porque a ureia ela vai digerir os anticorpos que estão com baixa ligação ou que tem fraca ligação e aí no final você aplica o conjugado e aplica o substrato resultado numa leitura sem aplicação de ureia vai dar uma cor porque a pessoa tem anticorpo antitopsoplasma então vai dar positivo forte depois que eu apliquei a ureia vai dar positivo fraco simbolizando ali que diminuiu a absorbância diminuiu a coloração ou seja o anticorpo era fraco ele tinha baixa avidez se na primeira reação deu forte e na segunda depois que eu apliquei a ureia continuou dando forte significa o que? a ureia não foi capaz de deteriorar o anticorpo e aí significa que o anticorpo tem alta avidez então por isso que ele é feito não é por uma pesquisa de ELISA indireta porque eu estou mensurando a avidez do anticorpo é assim que a gente faz o teste de avidez imunológica dentro de laboratório certinho? respondido aí respondido aí a questão da pergunta a gente vai fechar aqui então com outro teste bem comum de laboratório que é o teste de detecção da gonadotrofina coriônica humana ou HCG que ele pode ser detectado no soro a partir do sétimo dia de gestação certo? e isso é variável tá gente? tem gestação aí que é pode ser detectado a partir de mais do que sete dias certo? mas o fato é que estando presente na circulação ele pode ser detectado sim então pode ser detectado no soro a partir do sétimo dia né de gestação o que que é o sétimo dia de gestação? gente é aqui que as pessoas fazem uma confusão danada eu já vi até médico dando bobeira nisso aqui né então tá aqui o ovário a trompa de falópio certo? e caminhando aqui para o cútero certinho? e aí a gestação ela ocorreu quando ocorreu a fecundação? não gente né eu não vou produzir beta HCG quando eu quando eu tiver ali né ocorrendo a fecundação então tá aqui o óvulo né fecundado certo? ele vai caminhar até ele nidar na parede do útero então ele vem caminhando e andando e seguindo a canção até aqui ó chegou aqui ele vai nidar o que que é nidar? é o processo de fixação do ovo do zigoto já né fecundado na parede do útero formando aqui a placenta córion ânion córion te lembra alguma coisa? córionica humana então o beta HCG ele começa a formar a partir do sétimo dia de gestação porque a fecundação ocorre e esse caminho percorrido entre a trompa né de falope até anidação no útero levam sete dias então sete dias para nidar nessa situação que começa a produzir beta HCG e aí a concentração de hormônio você já viu né ela é bem fraquinha vai e depois eleva-se de forma exponencialmente olha só num gráfico aqui de concentração por tempo é o beta HCG que olha depois do sétimo dia que ele sai da gestação ele sai aqui do zero certinho ele sai aqui do zero e vai exponencialmente subindo a sua concentração até atingir um pico e continuar até o final da gestação onde ele involui certinho então sete dias é só isso aqui só esse caminho então tem gente que varia aqui depois da anidação vai demorar uns dois três dias para começar a elevar de forma a ser detectável no teste certinho de forma a ser detectável no teste então o que pode acontecer a pessoa está ali entre o sexto e o sétimo dia dá um resultado negativo e aí na semana que vem se ela dosar de novo vai dar o que bom já passou 14 dias agora já vai dar positivo ao laboratório errou não você tem condição de explicar porque que deu negativo o que não pode acontecer é dar um positivo e depois o negócio dá negativo e ainda assim tem essa possibilidade o que não pode acontecer é que tirando as possibilidades que isso é real você soltar um resultado positivo sendo que a pessoa não evolui para gestação nenhuma o que acontece às vezes a pessoa unidou aqui começou a produzir beta-HCG às vezes houve unidação tubária isso aqui evolui para aborto espontâneo tá bom e aí a pessoa começa a produzir o beta-HCG e logo involui é onde você vê lá o aumento do beta-HCG e depois tem uma involução do beta-HCG certinho então muito cuidado com essa interpretação do beta-HCG no soro se tiver tudo certinho ele é detectável a partir do sétimo dia ele duplica a concentração a cada 48 horas por isso que eu falo ele vai de forma exponencial aqui e no caso da urina né tem que ser é bom que seja a primeira urina do dia que ela é mais concentrada mas primeiro para sair na urina gente ele tem que estar super concentrado aonde no soro então na urina demora mais do que sete dias é uma outra coisa que tem que estar bem claro na mente de vocês certinho então a maioria desses testes de farmácia né ele é feito para detectar na urina apesar de ser essa mesma metodologia de imunocromatografia só porque a pessoa não vai colher sangue em casa para colocar sangue ali para detectar então ela coloca urina e aí lembrando que sempre na urina é eficaz ali depois do 14º dia já começa a aparecer concentrações legais de beta HCG na urina certo para ser detectável e às vezes o que acontece a pessoa vai na farmácia prespita gasta uma grana né e se brincar esse teste é mais caro na farmácia do que você fazer em laboratório no soro a pessoa gasta uma grana e dá negativo ela continua tendo problemas em relação a náusea vômitos né porque algumas mulheres não suportam as altas concentrações de gonadotrofina coriônica humana dá aquele enjoozinho ali né na tipo de gestação já outras não tem problema quanto a isso e aí varia de ser humano para ser humano e está tudo certo e aí o que acontece nessa situação a pessoa gasta uma grana ali na farmácia continua os sinais de sintomas enjoo náusea vômito morredeira e aí a pessoa vai para o laboratório e detecta lá no soro já passou uma grande quantidade de dias né a presença gestacional vou citar alguns exemplos aqui né que pode acontecer eu já vi acontecer tá bom a pessoa deu um beta-HCG positivo uma semana depois beta-HCG negativo o que é isso gravidez ectópica ou seja ocorreu anidação aqui na trompa logo isso aqui se desfez a própria gestação evoluiu para um aborto ok é por isso que como houve anidação há o aumento da gonadotrofina poliônica humana detectado no teste e passado um tempo depois isso vai evoluindo a pessoa perdeu a gestação comum normal né pode acontecer certinho outra coisa que pode acontecer a pessoa evolui a gestação normal aqui na anidação normal e passado ali um mês de gestação o próprio feto involui o próprio embrião involui tá bom e aí a gonadotrofina poliônica involui normalmente e é por isso que sempre o teste de beta-HCG positivo ele tem que ser acompanhado de ultrassom vai estar sempre avaliando a evolução ou a involução do feto ou do embrião certinho ah então por que que não faz direto a ultrassom é porque é mais caro né gente porque o ideal era isso mesmo faz direto a ultrassom e pronto e acabou certo mas normalmente a pessoa faz o beta-HCG e o beta-HCG quantitativo que é aquele que não tem como ser feito na cromatografia ou imunocromatografia porque imunocromatografia só vai falar se é positivo ou se é negativo certo quando ele é quantitativo você tem condições né de pela quantificação saber qual semana gestacional tá bom e é isso aí galera deixa eu só dar uma pausinha aqui rapidinho parece meu filho que deu uma gritada ali rapidinho tá bom tá bom tá bom tchau 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 Obrigado. Olha lá, pessoal. Então, voltando aqui ao nosso raciocínio. Dentro dessa determinação do beta-HCG, você tem que ter esse conhecimento do ciclo hormonal. Não é só liberar positivo, negativo. E eu nem recomendo, tá? Você liberar em laboratório o beta-HCG por cromatografia. Não recomendo mesmo. Normalmente, a gente faz quantitativo. Uma forma tranquila de você liberar com cromatografia é quando dá negativo, você olha lá na bula do kit a concentração ou sensibilidade do seu membro. Tem fitas reagentes aí que a sensibilidade dela é 12 unidades. Tá bom? Então, uma boa sensibilidade. Certo? E aí, se der negativo, você sabe que é negativo mesmo. Você pode soltar com segurança. Validando a zona contória. Agora, se der positivo, quantifica. Tá bom? Então, se não, libera só o positivo ou negativo. Mas aí, os positivos, né? Sempre guarda para uma possível contraprova. Principalmente nesse caso aqui. A pessoa vai no laboratório dar positivo e aí passa um tempo e evolui para negativo. Uma vez aconteceu uma situação, né? Dessa comigo. A pessoa foi no laboratório, deu um teste positivo, né? Pro beta-HCG. Passado ali três meses, ela volta no laboratório. Diz que pagou ultrassom, pagou não sei o quê, pagou piriri, parará. E comprovou que era tudo negativo. E aí, o laboratório tinha errado. Não, não errou. Tá aqui a amostra preservada. Aí, quando você fala isso, a pessoa já fica até branca do outro lado, né? Porque, às vezes, tem pessoa que usa de má fé. Tem pessoa que faz isso por desconhecimento. Nesse caso aí, era má fé. E aí, comprovou que realmente a amostra daquele dia estava positiva. Não foi um erro diagnóstico. Então, por isso que eu falo. Tomem sempre o cuidado de guardar as amostras positivas, né? De beta-HCG. Pelo menos por um período aí de nove meses, né, gente? Tá certo? Ou acho que nem nove meses, pelo menos cinco meses, né, já seria aí o suficiente. Porque beta-HCG, ao contrário de HIV e HCV, é muito teste que a gente faz em laboratório. Mas o ideal seria guardar todos durante nove meses. Certinho? E aí, pra você tiver algum problema como esse, né, no futuro, você se resguardar. Não, tá tudo certo. Tá aqui. Ah, essa amostra foi trocada. Então, faz DNA da amostra. Faz alguma coisa que comprova que é dessa pessoa. Mas se você guardando a amostra e garantiu a colheita, tá tudo certo. Certinho? Uma outra coisa inusitada que aconteceu também foi um paciente, né, que chegou no laboratório que eu trabalhava, essa paciente chegou num plantão, né, de sábado, fez um beta-HCG, no laboratório atendia 24 horas, ela fez um teste de HCG e deu naquela zona cinzenta, que é indeterminada. O beta-HCG é assim. Qualquer ser humano que não esteja grave, né, ele sempre vai dar um valor negativo ou menor que duas unidades. Tá bom? Se tiver alguma coisa, vai dar um valor, né, entre 2 e 22, que é a zona cinzenta, que você não pode falar que é positivo. E a dessa pessoa deu 22, ou seja, tá no limite. E aí, na nota de rodapé estava assim, em caso de testes abaixo da zona de positividade, aguardar 48 horas e comprovar se haverá a evolução ou a involução da beta-HCG, da gonadotrofina coriônica. E a pessoa fez isso no sábado, né, ou seja, ela poderia ter repetido no domingo, visto que estava na zona indeterminada, mas que produziu beta-HCG. O médico olhou e fez uma cirurgia plástica na pessoa, né, fez lipo, fez peito, fez um monte de coisa. E aí, a gestação em andamento, né, gente? A pessoa foi e fez ali aquele imaginador que essa pessoa não sentiu, né, com a pele tudo esticada ali, evoluindo para a gestação. Três meses depois, obviamente, né, começou ali a aparecer uma barriguinha, alguma coisa, essa pessoa foi repetir o teste positivo. Aí, foi negligência do laboratório ou foi negligência médica? Né? O médico olhou lá, viu que estava indeterminado, antes de fazer um procedimento invasivo, o que ele deveria ter feito? Repetido o teste 48 horas depois. Como isso foi no sábado, a cirurgia na segunda, dava tempo só de ter repetido esse resultado. Ele não fez isso, a pessoa evoluiu, perdeu, obviamente. a sua cirurgia plástica, né, e aí, por final, ao invés de processar o médico, processou o laboratório. Perdeu, né, o processo, obviamente. Por quê? Porque está claro lá, o que foi detectado, está detectado. Então, não tem como eu fugir, aquilo ali é um diagnóstico, é um imunodiagnóstico. Se detectou na zona cinzenta, entre 22 e 25, que eu não posso falar se é positivo ou se é negativo, a pessoa vai ter, né, que obviamente optar pelo que está na observação, na nota de rodapé. Em caso de suspeita de gravidez e o resultado dando indeterminado, sugerimos a critério médico a repetição desse exame após 48 horas. Por quê? A concentração duplica em 48 horas. Então, se deu 22 em 48 horas, daria quanto? Aproximadamente 44. Já é um resultado positivo. A pessoa não fez isso. Ela fez cirurgia plástica e depois sofreu, né, com certeza, com a pele esticada e aí um útero, né, grávido. Com certeza, essa pessoa sofreu muitas dores. Mas não foi por culpa do diagnóstico. O diagnóstico estava correto. O médico deveria ter feito a determinação correta. Por que eu estou falando isso aqui para você? Isso aqui só foi possível provar no processo porque foi feito quantitativo. Se tivesse feito nessa fitinha aqui e não observado que algumas fitas têm concentração superior a isso, teria soltado o quê? Teste negativo. E aí, filho, não teria como provar que focinho de porco não é tomada. Você teria problemas quanto a isso. Iria perder um processo de graça. Tá bom? Então, cuidado com testes imunocromatográficos laboratoriais para detecção de gonadotrofina coriônica humana. Cuidado. Tá bom? Fica aí o meu alerta. E aí, o princípio desse teste é conjugado, né? Você vai colocar o anticorpo, anti-beta-HCG, com partículas de ouro coloidal e anticorpo de captura. E aí, coloca lá uma gotinha de urina, não é? Ou sangue, certo? E aí, teste positivo, se der duas, a zona teste positiva e a zona controle positiva. E um teste negativo, se positivar a zona controle. E a detecção é o mesmo princípio, né? Onde a urina vai passar por anticorpos conjugados. Depois, se tiver beta-HCG, vai se ligar aos anticorpos conjugados e depois ser capturado na zona teste. Certinho? Positivando o teste aqui. Se não tiver beta-HCG, nada vai se ligar, apenas vai positivar a zona controle. E o imunodote, a gente viu a questão do Westenblot, e finalizando a aula aqui com imunodote. É um teste melhorado, certo? O dot-Elisa é uma reação imunoenzimática sobre membranas de nitrocelulose. É muito semelhante ao Westenblot. É qualitativo ou semi-quantitativo, ou seja, é melhor que um teste rápido. E também é rápido e simples. Serve para detectar proteínas solúveis, fungos, protozoários, bactérias e vírus. E aí parte desse princípio. Na membrana, normalmente essa membrana aqui tem as proteínas já fixadas na membrana de nitrocelulose, como no Westenblot, certo? E aí tem o anticorpo. Se a amostra tiver o anticorpo, o anticorpo se liga na proteína, e aí eu vou ter depois um anticorpo conjugado, capturando esse anticorpo ligado aqui, manifestando a produção de cor. E eu posso testar no imunodote várias proteínas, como vocês estão vendo aqui, certo? E aí é justamente isso que acontece. A produção de cor, quando o borrão, né? Quando ocorre a ligação aqui do anticorpo conjugado ao anticorpo que foi detectado, que se ligou à proteína que já estava aqui na fita de aluna membrana do blot, certo? Então, esse teste aqui é mais sensível, porque detecta mais proteínas, envolve uma biologia molecular para se colocar ali as proteínas corretamente. Não é tão específico quanto o Westenblot, que você viu que tem uma separação eletroforética antes, para preparar a membrana de nitrocelulose. Nesse caso aqui, a membrana vai ser impregnada com várias proteínas para detectar um anticorpo primário contra alguma coisa que eu esteja pesquisando a nível de fungos, protozoários, bactérias ou vírus. Então, para a realização deste teste, utilizo o sistema enzimático com proteínas. Ligado ao decorante específico, também é denominado de DOT-ELISA. E ele é realizado em papéis, o que possibilita a sua utilização em área endêmica, pois dispensa etapas críticas de incubação, e leitura ótica. É uma facilidade para essas áreas, que você não pode carregar uma leitura de ELISA, essas coisas tudo, você pode utilizar o imunoblote. Tá bom, pessoal? Então, na aula de hoje, nós concluímos aí essa questão dos principais testes imunológicos, sorológicos, ok? Na aula que vem, a gente vai trabalhar mais casos clínicos. A gente trabalhou com bastante propriedade, que é a questão da toxoplasmose, do beta-HCG, do teste de avidez imunológica. já trabalhamos sífilis, né? Quando falamos de VDRL e FTA-BS, tá bom? E aí, a gente vai falar também de... de hepatites virais, tá bom? A gente tem que falar sobre isso aqui também. E argumentar também mais possibilidades como essas que a gente argumentou hoje. Casos clínicos, apresentação de casos clínicos e exercícios, certinho? Então, embasado nisso aqui, eu já coloquei os exercícios lá na sua área de trabalho. Exercícios que a gente trabalhou na aula passada já estão lá também, certinho? E aí você vai, com base nisso aqui, fazer novos exercícios relacionados à imunocromatografia. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida aí que vocês querem argumentar nesse momento? Estou aberto às suas dúvidas. Respondendo aqui a questão da Rosana Cristina, ela me fez uma pergunta na aula passada. Deixa eu só localizar aqui. Rosana... Vou só dar uma olhada aqui, que ela me mandou no meu WhatsApp. E aí eu estou recuperando aqui a... Essa questão. Só um minutinho. Ela está até me lembrando aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui, Rosana. Ela colocou aqui... Boa noite. Não precisa responder hoje. É por isso que eu falei que ia responder nessa aula de agora. Certinho? Quando o médico pede sorologia para determinada doença, E a dosagem de anticorpo IgG e IgM, não é isso? Sim, a gente viu que é isso. Quando ele pede sorologia para uma determinada doença, ele quer saber se essa pessoa tem antipófilo da classe IgG, IgM, ou algum antígeno que ele tem que especificar. Sorologia IgG e IgM para dengue. Sorologia IgG e IgM para rubéola. Sorologia IgG e IgM para sarampo. Enfim, ele tem que especificar qual anticorpo que ele quer. Certinho? Ou qual antígeno que ele quer. Então, sorologia é quando eu estou pesquisando no soro, certo? Qual que é o princípio da sorologia? É quando eu estou pesquisando no soro a presença de antígenos ou de anticorpos especificados pelo médico. Qual método seria mais indicado para sorologia? No caso, Rosana, o método mais indicado seria o método de ELISA e as suas variantes. Tá bom? Sorologia de doença infecciosa, ELISA, é referência até hoje. Certinho? E aí, ELISA e suas variantes. Eu falo ELISA, estou falando de ensaio imunoenzimático, estou falando de rádio imunoensaio, estou falando de químio e eletroquímio e luminescência. Tá bom? Então, esses seriam os métodos mais indicados. A ELISA. Porque eu posso fazer sorologia de pesquisa IgG e IgM por hemaglutinação, aglutinação em látex, posso fazer por imunocromatografia, como a gente viu aqui, mas o mais indicado é ELISA. Tá bom? Seja ELISA simplesinho, como é o ELISA do imunoensaio enzimático, ou seja o ELISA mais complexo que a químio ou eletroquímio e luminescência. Certinho? E aí, você perguntou aqui também, os métodos de teste rápido é indicado em qual situação? Para triagem. Tá bom? Eu, na minha humilde posição, eu coloco os métodos de imunodiagnóstico para triagem. Embasado nesses problemas que eu já elenquei aqui para você, que ele não serve para confirmar nada, certo? E, de todos os testes de triagem, o ELISA continua sendo o melhor por enquanto. Tá bom? E depois, vem aí, em última instância, os testes rápidos, por causa da questão do falso positivo e falso negativo. Mas, em situações adversas, como eu já passei, por exemplo, atendendo hospital, eu tenho ali a questão do médico querer muito o resultado naquele momento e não ter um kit diagnóstico à altura do ELISA para estar solucionando o problema. E aí, só tem um teste rápido. E o médico não quer nem saber. Você pode soltar o teste rápido desde que você coloque ali a observação, que aquilo ali é um teste rápido, ou seja, a metodologia tem que estar explícita, que é a imunocromatografia, e no resultado do exame, você tem que se resguardar nas notas ou nas observações, afirmando que aquilo ali é um teste de triagem que pode dar resultados falso positivo e falso negativo. Caso o paciente apresente clínica e dê um resultado negativo, solicitamos a critério médico repetição, não é? por uma outra metodologia. No caso aí, pode solicitar direto um PCR, alguma coisa desse tipo, não é? Já que não vai adiantar, você não tem aquele kit de ELISA naquele momento, só está com o teste errado, não vai adiantar você solicitar para repetir por ELISA. A menos que você mande isso para um laboratório de apoio, não é? Se você não tem no laboratório naquele momento, para a detecção. Então, assim, o teste rápido, ele é bom em situações que você não pode atender por ELISA. Exemplo, nessas epidemias ou endemias que a gente vive, dengue, não dá para ficar fazendo ELISA de dengue em laboratório, então o que a gente faz? Atende por teste rápido, não é? O ideal é que é ELISA, mas está lá a metodologia, imunocromatografia e a observação logo embaixo. Uma boa saída, seria a evolução do teste rápido, que você tem aqueles aparelhinhos, o iCroma, da Aleri, tem o F-Line, da ecodiagnóstica, que lhe dá também um resultado quantitativo, e isso ajuda a nortear nessas situações. Se você quiser evoluir, o problema é que fica muito mais caro do que o que o convênio paga. E aí, quem é dono de laboratório, normalmente não investe nesse tipo de metodologia. tá bom? Testes rápidos também para influenza, né, porque influenza é sazonal, e aí a única coisa que sobra aí nos laboratórios, né, interioranos, é justamente teste rápido para influenza, e aí se deu positivo, aí colocar os critérios que é um teste rápido, solicitando o médico a confirmação por PCR, que são os métodos convencionais. E aí o médico vai até preferir, né, que você faça por teste rápido, porque se for no método convencional, você vai ter que colher, mandar para o apoio, isso aí vai uns 3, 4 dias, quando não vai mais, e aí o teste rápido já soluciona ali o problema, pelo menos se é positivo, ou se é negativo. Mas se for positivo, o médico já vai ter uma conduta clínica, né, em relação ao paciente, porque muitas das vezes o que ele quer saber é se é viral ou se não é viral. Como eu cito aqui nas minhas aulas de microbiologia, a questão viral ou não viral, porque quando é uma doença viral e o médico aplica antibiótico, ele piora o quadro viral do paciente. Tá bom? E quando é uma doença bacteriana, se não aplicar antibiótico, o quadro também vai piorar. Então, o médico fica em uma sinuca de bico ali em relação a esse tempo, né, de resultado e administração, ou não, da antibiótico-terapia. Então, nesse caso, um teste rápido é norteador. é um vírus do dengue, deu uma imunocromatografia positiva, então ele já não vai administrar antibiótico. Ah, é o COVID, não vai administrar antibiótico. Ah, é um Epstein-Barr, não vai administrar antibiótico. Tá bom? Então, o médico precisa saber, né, algumas situações de nortear, se é viral ou não. Aí, teste rápido auxilia, nesses casos que a gente não pode manter um teste de ELISA funcionando dentro do laboratório para algumas doenças de baixa demanda. Por quê? Você vai comprar um kit, né, de, sei lá, de milhares de reais para manter isso em questão de alguns oito meses no laboratório que vence o prazo de validade e aí na sazonalidade você não tem demanda para isso. Um fator que acontece aqui em Anápolis, Goiás, ninguém consegue manter kit para hepatite A para fazer kit, porque tem baixa demanda, né, e aí normalmente a gente terceiriza isso. E quando a pessoa, o médico precisa saber se é hepatite ou não, ele tem que esperar o apoio, baixa demanda. E é isso que os caras não pensam, não é? Se tivesse uma prescrição regular, se tivesse canalizando tudo para um lugar para fazer referências, e aí normalmente não é feito isso, normalmente se pulveriza, aí perde a força de todos os laboratórios, certo? Então fica aqui a minha crítica em relação ao que acontece na saúde hoje. Então tá certo, respondido aqui a pergunta da Rosana, ela colocou perfeito, era a minha linha de pensamento mesmo. Então é isso aí, Rosana. Mais alguma pergunta aqui, pessoal? Ui, rapaz, hoje a aula aí extrapolou, uns 20 minutinhos. Tá bom? No caso clínico é assim, né, pessoal? Eu gosto muito, e acredito que vocês estão aqui me ouvindo até agora, porque vocês estão gostando também. Se não tem mais nenhuma dúvida, eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos, e até semana que vem, pessoal. Fica com Deus. Falou, tchau, tchau. Tchau, tchau.